MEDO 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 O medo desconhecido assusta. Pensa nos seus medos. Quem disse medo? Fica longe dele. Não deixe ele avançar. É tão fácil como não escutar. Sem medo eu quero que você treine. Eu quero que você treine com ilusão. Pode conviver com medo, mas ganhando dele sempre. E sem medo, treinamos? Vamos colocar à vontade e assim iluminar esses pneuzinhos que aparecem por cima da calça. Em pé, com as pernas abertas e sem dobrar, baixamos o máximo que podamos. A continuação subimos girando o tronco, mas sem mover as cadeiras. Lembre-se que os braços vão por cima do peito. E ao girar, vai sentindo como queima essa parte mais baixa das costas. Faremos 10 repetições a cada lado e do exercício completo 3 séries. Primeira série. Começamos. 1 2 3 Sente como queima a parte baixa das costas. 4 5 6 6 7 8 9 10 11 e 12 Pernas retas. 13 14 15 16 17 18 18 19 e 20 Segunda série. Vamos lá! 1 2 3 2 2 3 3 4 4 5 5 6 7 7 8 9 10 11 e 12 3 3 4 5 5 5 6 6 7 7 7 8 9 10 12 12 13 13 14 11 11 13 14 15 15 15 15 16 15 16 16 17 18 18 19 20 20 20 21 21 22 22 23 Parabéns! Quem disse medo? Sem medo eu quero que você treine. Eu quero que você treine com ilusão. Lembra, você pode me ver com medo, mas sempre ganhando dele. Agora continue treinando com mais exercícios. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de clicar no joinha e se inscrever no canal para receber mais vídeos e mais rotinas. Se inscreva no canal para receber notificações. 22 22 22 23 23 25 25 Amém.